E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de uma incrível oportunidade que a Prefeitura de Santos e o Governo do Estado de São Paulo trouxe para você que está em busca de um emprego. É o meu emprego, trabalho em equipe. E aí, gostou dessa possibilidade, dessa oportunidade? Então, roda a vinheta! Só que dessa vez, eu não vim sozinho. Eu trouxe comigo a Areta Amoroso. A Areta é captadora de vagas no Centro Público de Emprego e Trabalho de Santos e também é formada em Administração com pós-graduação em RH. Areta, como funciona o programa? São três dias de curso. O primeiro dia, vamos falar sobre o autoconhecimento, que é para trazer ao conhecimento do participante a questão das suas habilidades, suas competências, para que eles possam encontrar um trabalho de acordo com suas expectativas e o seu perfil profissional. O segundo dia é para aprender a elaborar um currículo adequadamente, um currículo que tenha destaque para que possa provocar uma entrevista de emprego. O terceiro dia já é sobre entrevista de emprego, comportamento, o que pode ser dito, o que não pode ser dito no mercado de trabalho e aquilo que vai agregar para que você consiga ser o escolhido para a vaga. E como que a pessoa faz para se inscrever e até quando ela pode se inscrever? Ela pode vir até o guichê do Poupa Tempo, o guichê do Centro Público de Emprego, munido dos documentos pessoais e fazer a inscrição pessoalmente. Essa inscrição vai ficar disponível até o dia 6 do 12, lembrando que é das 9 até as 17 horas. Areta, você pode convidar as pessoas a virem fazer parte do curso? Claro, você que está desempregado procurando uma recolocação, vem fazer o curso. Você vai ser muito mais assertivo, vai aprender a fazer um currículo adequadamente, vai aprender a se comportar em uma entrevista de emprego e vai ser o diferencial no mercado de trabalho. É isso aí, Areta. Muito obrigado. E você, está esperando o que para se inscrever? E depois de se inscrever, bora trabalhar! E depois de se inscrever,